Olá, gente, eu sou o Leandro Fortes, estou passando aqui para falar com vocês da nossa vaquinha virtual, do nosso crowdfunding, que nós estamos lançando aqui no Diário do Centro do Mundo, para a gente agarear recursos para fazer uma super cobertura da posse de Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro de 2023. Na verdade, já vamos começar a trabalhar a partir de agora, produzindo textos, reportagens, matérias especiais, no site do DCM, e até dia 1º de janeiro nós vamos concluir com uma super cobertura no local, com a posse do presidente, a posse de ministros, a festa popular da posse do presidente Lula, e claro, vamos ficar de olho nos fascistas que já estão se aglomerando aqui em Brasília, para tentar tumultuar essa celebração que vai ser no dia 1º. Então, vamos ter muito trabalho, para isso a gente vai ter muita despesa também, estamos montando essa baquinha virtual, esse crowdfunding, vocês entram aí no endereço que a gente vai estar disponibilizando na plataforma, façam a contribuição e nos ajudem a fazer essa super cobertura, tá bom? Contamos com vocês e vamos estar juntos aí no dia 1º. Um abração!